O município de Monção promoveu mais uma edição da Feira do Alvarinho. Para além deste néctar, os milhares de visitantes que por lá passaram puderam também apreciar os seus derivados, como o camamber de Alvarinho, o artesanato, os serviços e a gastronomia, e que, para o idil Augusto Domingues, dentro do género, será uma das mais importantes do país. Sobretudo quando falamos da importância do Sertame, estará nos primeiros lugares das feiras vitílicas do país. Além do investimento que tem sido feito pela autarquia para a promoção desta nobre casta, também a promoção do território se tornou uma prioridade. É um investimento considerável para a autarquia, no sentido não só de promover a nossa região, a beleza da nossa região, a simpatia da nossa região, sobretudo este néctar fantástico que temos que promover. Para além de que, como eu dizia há bocado quando comunicava, a partir de agora também temos que fazer um esforço muito grande para promover o território. Talvez um erro de passado, andámos muito à volta da casta, agora chegou o momento, obviamente investimos no território, a ver se ainda vamos a tempo de colocar num mapa em definitivo o território do Alvarim e a subregião de Moçal e Malgaça. O secretário do Estado Adjunto e do Comércio esteve presente na inauguração e não deixou também de assinalar a importância deste produto para a comunidade local se sentir valorizada e dar-se a conhecer. Há todo um trabalho de uma comunidade que resulta no produto, portanto isso é muito importante para a comunidade, para a região se sentir valorizada e dar-se a conhecer, portanto tem uma dimensão que extravasa as fronteiras da própria comunidade, portanto isso é muito importante para as pessoas, para a comunidade se sentir valorizada. A autarquia e os produtores convictos que a concorrência lateral se combate com a excelência. Ultimamente tem havido algumas pressões para o largamento, no entanto o Alvarim e o Alvarim e o Alvarim vai-se continuar a firmar porque conseguimos diferenciar dos outros vinhos pela questão do território, pela questão da qualidade da uva, da matéria-prima. No futuro, quando tivemos a concorrência lateral, quando foi livre fazer Alvarim e o Alvarim na região dos verdes, como é que nós podemos combatê-los com excelência, com produtos de qualidade? Teremos que ir ao restaurante e pedir, queremos Alvarim, mas de onde? De Monção e Melgaço. Quando chegámos a esse patamar, não temos nada que ter medo à concorrência lateral. No âmbito da promoção da casta do Alvarim e da região, o município de Monção e de Melgaço tem cooperado em articulação com vista a um maior alcance e com menores custos. Já muito entendi que juntos somos pequenos quanto mais separados e, portanto, há muito que estamos unidos com a comunidade de Melgaço no sentido de promover este néctar. E, por isso mesmo, não só dentro da fronteira, das nossas comunidades, mas, sobretudo, também no exterior. E ainda há dias estivemos, nós lá estivemos juntos também, na Alvarim Wine Fest em Lisboa, que é um certame diferente, mas que também promove a região. Estão lá consumidores, estão lá restauradores, estão lá críticos, enólogos e críticos de vinho, que, ao provarem a excelência, obviamente, vão divulgar. Produtos endógenos e territórios únicos, em plena demarcação e afirmação de excelência.